Já foi de Jackson, já foi de um monte de gente boa, hoje é do Falcão. Olha o Marcel e é gol do Brasil! É teu, Marcel! É teu, Marcel! Olha a jogada ensaiada, ó. Bola a meia altura, o Marcel sozinho pegou de primeira no contrapé do goleiro Gaitan. Ficou difícil pro goleiro uruguaio. Que bom, hein? Sair na frente assim, dá uma tranquilidade pro jogo, hein, Marcelão? É, o time respira, o time fica mais tranquilo. Excelente jogada ensaiada, Marcel perfeito na finalização. Acabou fazendo um corta-luz sobre o Pordocchi. Pordocchi vai trazendo pro pé direito, se enrolou, perdeu. É boa chance de contra-ataque pro Brasil. Olha o Lino, vai você, Lino! Vai você, Lino, gol do Brasil! Ele tomou a bola e levou lá dentro! Olha o Lino, ó. Deu o pote no Ordoque, sem falta. Tinha a opção do Rodrigo na esquerda. Ele deu mais um toquinho, ajeitou, bateu cruzado. E dá lá dentro pra fazer mais um pro Brasil. Dois! Dois pro Brasil, zero pro Uruguai aqui em Uberaba. Esse é Leandro Lino, camisa sete, Marcelo Rodrigues. Brasil vence por 2 a 0 e cria muito mais chances que o Uruguai. Já passou de novo o Rocha. Se joga na bola, fica no chão. Rocha, que ajeitada linda. Pegou o Gaetano na primeira! Mas na segunda não deu, é gol do Brasil! Brasil! É do Leandro Lino de novo e é sair! É pra comemorar com a galera! Foi pros braços da garotada aqui o Lino! Aitam pegou a primeira, mas a segunda não deu. Ele tava se refazendo ainda, ó. Pegou com o pé, cadê? Caiu, bumbum no chão. Aí o Lino pegou de primeira e não deu pro goleiro Uruguai. O Brasil consegue uma vantagem confortável. Bole esticada lá na direita, vai se mexendo muito o time brasileiro. O Xuxa, Sinoé! Gol do Brasil! Sinoé! Camisa número 10! Que jogada! Isso aí é futsal, ó. O nome disso é futsal. É toque de primeira pra lá, pra cá. Movimentação envolvendo a defesa e a objetividade do artilheiro Sinoé pra fazer 4 a 0 pro Brasil. Passou da marcação do Falcão, a bola acabou soprando pro debate. Saiu bem da marcação, perigo do Uruguai. Que belíssimo gol do Uruguai. Martínez! Beija o escudo, jogador Uruguai. Que belíssimo gol da seleção do Uruguai. Ela sobrou pro debate, o Rodrigo ficou no chão, se estatelou. O fixo, o Giancarlo, o Ala Cris e o Ala Marcílio. Olha o Brasil, é gol do Brasil, Daniel! Brasil! Não dá tempo pra nada. Daniel! O fixo brasileiro. Olha o que ele fez, ó. Marcação em cima, encaixada. Ele achou o espaço, saiu da marcação. A bola foi lá na forquilha. Na emenda da trave com travessão. Ali, Gaitan. Nem adianta pular, meu amigo. Que belíssimo chutaço do Daniel. E o Brasil vai aumentando a sua vantagem aqui em Uberabama. No jogo do Brasil. Agora o passo errado. É contra-ataque brasileiro. Nino, pra bater. De novo. E pegou o Gaitan. Voltou. Agora é do Brasil. Não tem mais jeito! Gol do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Chorado. Mas o Daniel Alves meteu pra dentro. Não bate, rebota. Tudo de novo, ó. O Xande é o passe. Aí o Marcel. Tentei a bola. Toca pro Lino. Ele toca de novo pro Marcel. Gaitan pegou. Bateu no Nicolás Sacco. Ele tenta evitar a bola. Volta pro Daniel Alves. Parece até que já tinha entrado. Tô meio na dúvida. Vamos ver aqui, ó. Entrou já, né? Pegou contra do Nicolás Sacco, né? O Marcel lá pela direita. A bola é do Uruguai. Custódio. Não consegue. Olha como o Brasil ganha de 6x1. E marca a saída de bola. Funga no cangote. É o Brasil querendo o Magian! É gol do Brasil! É gol do garoto! É gol do menino, Jean! Do Sub-19 brasileiro. O cara tá jogando com o Falcão, Marcel, Xuxa, Sinoé. E ele não só está jogando com essas feras todas, como ele faz um gol. Aí é pra se jogar no chão. É pra chorar. É pra se emocionar. E a gente se emociona com ele. Jean! Camisa 5 do Brasil. Tá abraçando todo mundo até agora. Olha a emoção do Jean pra você, ó. Parabéns, Jean. Então, vamos lá. Obrigado.